Foram vários os fatores que fizeram a Copa do Mundo em Porto Alegre ser um sucesso. Milhares de estrangeiros passaram pela cidade e foram bem recebidos pelos moradores da capital. Quem foi aos jogos ou à FIFA FanFest pôde ver cenas inesquecíveis. Além da alegria e do patriotismo visíveis, teve até gringos sambando. Australianos, holandeses, argelinos, argentinos e colombianos viveram um pouco da nossa cultura e deixaram um pouco da deles. E sobre a final, ninguém sabe ainda, mas a expectativa é grande e a aposta é livre. E antes da final, ainda tem a semi.